Pois é, Maneira! Caralho, Maneira! Show de bola! Tô filmando! Música Estamos aqui no terminal rodoviário Estamos muito permanizados Terminamos aqui o show em Cávio Ontem foi do caramba A galera apareceu Casa lotada Música Música Isso aí, arrozinho Comida Dura sustentação Azeitinho A sustentação Magrano Axepa Glamour Música 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 Se inscreva no canal Estamos aqui em Tuluá Para amanhã depois tocar em Cali Onde foi o nosso primeiro show O pessoal curtiu Que é nós de volta E estaremos lá Depois estaremos indo para a Pasto Ok? Valeu! Tchau!